Música Começo esta edição falando de um tema que nós tratamos diariamente por ele ser extremamente relevante e traz impactos não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país. Olha, em princípio nós temos pelo menos 206 mil propriedades rurais no estado do Rio Grande do Sul que foram atingidas pelas enchentes, pelo desastre climático que ainda não passou. Os números e também como que o poder público está agindo em relação ao que está acontecendo é o que nós vamos ter na atualização de Graciela Caíno. Olá a todos que nos assistem pelo canal do BOE. Vamos às atualizações da situação no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O número de mortes confirmadas em decorrência das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas subiu para 172, conforme o último boletim da Defesa Civil. Ainda de acordo com o documento, 42 pessoas continuam desaparecidas. As chuvas responsáveis pelo pior desastre climático da história do estado afetaram mais de 2.300 milhões de pessoas em 475 dos 497 municípios gaúchos. Mais de 580 mil pessoas estão desalojadas, quase 38 mil estão em abrigos, enquanto as forças de segurança resgataram aproximadamente 78 mil pessoas e 12,5 mil animais. Após as enchentes, o aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está fechado há um mês. O terminal, ainda com pequenas poças, passa por limpeza e reparos na rede elétrica. Desde o início de maio, 600 mil pessoas deixaram de pegar voos, com 5,4 mil aviões cancelados. Para compensar, a base aérea de canoas opera com capacidade reduzida e check-in em um shopping da cidade. No sul do estado, a Lagoa dos Patos registrou o recuo do nível da água para 1,97 metros, em Pelotas, após atingir 2,79 metros no pior momento da cheia. O canal São Gonçalo, que liga as Lagoas Mirim e dos Patos, baixou de 3,13 para 2,66 metros. Com o dia de sol e a operação de bombas de escoamento, a população das regiões afetadas começa a retornar para suas casas. Em Pelotas, o número de desabrigados caiu de 750 para 350, com a redução dos abrigos de 8 para 4 locais. No meio rural, mais de 206 mil propriedades foram afetadas, resultando em perdas na produção e infraestrutura. Além disso, 34.519 famílias ficaram sem acesso à água potável. Esses dados são do relatório divulgado ontem pelas Secretarias de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e de Desenvolvimento Rural. Diante de tudo isso, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda informou que a expectativa é de desaceleração no ritmo do crescimento do PIB no segundo trimestre deste ano, refletindo a calamidade no Rio Grande do Sul. Seguiremos acompanhando e trazendo todas as informações ao Canal do Boi. Está aí a Graciela Caíno trazendo as informações atualizadas do estado do Rio Grande do Sul. E aí E aí E aí E aí